Música Eu vou deixar meu endereço, ficarei feliz se algum de vocês me visitaram. A minha casa não tem luxo, porém quando raliar o mato, por favor, tire o sapato para passar o ribeirão. Lá não tem água encanada, não tem farol de parada, nem tão pouco contramão. A grama verde é o tapete da chegada, onde o vento nasce agitando a paineira como se fosse uma bandeira hasteada em meu quintal. Não bata forte quando passar pela porteira, que a pancada da madeira machuca o meu coração. Lembra a batida que ela deu na despedida, fazendo da minha vida morada da solidão. Música Diga, você me conhece, eu já fui boiadeiro, conheço essas trilhas, quilômetro, milhas que veem e que vão pelo alto sertão, que agora se chama não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização. Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras, espora de prata arriscando as fronteiras. Selei meu cavalo, matula no fardo, andando ligeiro, um abraço apertado e um suspiro dobrado. Não tem mais sertão, os caminhos mudam com o tempo. Só o tempo muda um coração, segue seu destino boiadeiro, e a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro à moda, o mate, a prosa, a saga, a sino, o caos e onça. Tem mais não, oh, peão. O programa amanhã sertaneja retornando e agora, atenção, o ápice dessa cavalgada. Todos chegaram à cidade de Aparecida. Que emoção, Luiz. Vamos até falar pouco para a gente acompanhar esse povo chegando lá, certo? Olha, é uma emoção que só para quem faz que pode dizer. Realmente, é muito emocionante. Então vamos deixar o Edilson Moreno, né, falar com esse povo aí a emoção dos cavaleiros que acabaram de chegar na cidade de Aparecida. Você está se deliciando também, você carioca, você mineiro, você gaúcho, você nordestino, você do norte. Curta essa coisa tão bonita que nós vivemos hoje aqui no interior de São Paulo. Um programa amanhã sertaneja completamente diferente, bonito, lindo. E olha, esse é o coroamento. Tudo aquilo que você viu nas estradas, passando por essas dificuldades, buraco, chuva, terra, frio, a noite, enfim. Hoje nós estamos chegando em Aparecida e mostrando para vocês essa coisa tão chique que é o amanhã sertaneja no encerramento. Ok, Rui? É de sonho, é de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira, o giló, desta vida cumprida a sol. Sou caipira, pira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Que ilumina a mina escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Que ilumina a mina escuro e fundo o trem da minha vida Deixa eu perguntar, por que essa emoção? Estou emocionada por causa da minha mãe e meu pai Só por eles que eu estou aqui Estou muito emocionada por isso A fé nessa hora fala mais alto Muita coisa Graças ao meu pai e minha mãe que eu estou aqui Valeu a pena então? Valeu muito, muito, graças a eles, muito É fé, a primeira coisa é que você tem fé Você faz as coisas com fé Se eu tiver fé, eu sou do Deus Muita amizade com esse povo todo Valeu a pena? Valeu demais Uma grande emoção, com certeza Coração fala mais alto nessa hora? Fala mais alto, emociona bastante Primeira vez que estou vindo Primeira vez? Valeu a pena então? Valeu Você pediria adeus nesse momento? Muito, eu tenho todos os cavaleiros aí Minha família Minha esposa que está ali Sei Para mim é uma coisa que eu venho faz 15 anos E para mim eu me emociono sempre É uma jornada bacana que a gente faz Todo ano a gente tem o costume de participar por 18 anos em seguida Então é muito gratificante Valeu a pena? Valeu Primeiro ano? Quarto ano? Quarto Quarto ano? Como o seu nome? Josef Josef? Josef Josef Paizão do lado Pai, emocionado também nessa hora, né pai? A emoção é muito grande Que já é uma tradição na nossa família A nossa família é aqui de Aparecida E meu pai me ensinou a participar desse ato de fé Desde a idade dele, desde 6, 7 anos eu já acompanho A gente sai daqui, leva os cavalos lá em São Luís E vem acompanhando com todos os amigos de lá E é um prazer muito grande receber eles aqui na nossa cidade Veterinária Veterinária Tá aí, legal Veterinária Sabe muito bem o que é isso que é andar cavalo Porque as vezes a pessoa tá em casa e fala assim Será que esses cavalos não estão sendo judiados, não? Não, todos os cavalos estão bem, estão bem tratados Todos bem cuidados Pra chegar aqui bem, né? Valeu a pena? Muito, sempre Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e fundo Trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e fundo Trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir e romar e prece Passos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e fundo Trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e fundo Trem da minha vida Haja emoção Tá aí, gente E assim nós estamos fechando a edição de hoje Com a certeza do dever cumprido Ocorreu tudo bem, né, Dona Izete? Graças a Deus A gente agradece Por esse evento Correu muito bem A gente espera as pessoas Para o próximo ano E agora então Para as pessoas que queiram participar No ano que vem Acontece todo ano Em que mês? Ela é na terceira semana De julho Então fica aí o convite Para você Entre em contato Através desse site Ou ligue Para o Dona Izete Nesse telefone aí Já deixe marcado Na sua agenda E vale lembrar Que São Luís do Paraitinga Essa cidade Ela pode ser visitada Todos os dias do ano É uma grande instância turística E agora no mês de agosto Também tem o festival Aqui da culinária Caipira, é isso? Isso Onde a gente espera As pessoas que venham nos visitar Tá, então Deixa só as considerações finais Para os telespectadores Do Manhã Sertaneja A gente só tem a agradecer E a gente está aqui De braços abertos Esperando que as pessoas Venham nos visitar A nossa cidade É uma instância turística Então nós estamos aqui De braços abertos Esperando as pessoas Então tá certo E assim nós estamos Fechando a edição de hoje Desejando a você Paz, saúde, harmonia Fraternidade E prosperidade E que a paz de Deus Prevaleça sempre Em nossos corações Obrigado meu Deus Por mais um dia Obrigado meu Deus Por mais um Manhã Sertaneja Beijo a todos Fiquem com Deus E viva Jesus Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivie ao peso da cruz Me desceda por mim Minha mão Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta minha fé E acalma O meu coração Grande a procissão A pedis A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu destino Cuida de mim Cuida de mim Do meu destino Do meu destino Vossos filhos Do meu destino Música Legenda Adriana Zanotto